E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kingdom Hearts 3, 5, 8, over 2. A gente vai dar sequência aqui às missões do modo missão. E vamos fazer as fases do... Neverland. Vamos olhar daqui, se é isso. Essas missões aqui então. Então vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O sistema especial de ele é muito service para dar e amado para pessoas. Tchau. 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 o inimigo mais toso do que fizeram para esse jogo aqui. O que é isso? E aí 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 Ai, olha que chatíssimos... Não, não, não... 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 Não, não...